Portuguesa Aqui, à noite, junta um cheio de amiz Ele procura viver Lembrando a sua mulher e seus filhos Ele canta para esquecer Ele canta a fadas tristes e tradicionais O português que deixou o seu corpo alto E como aqui a chuva para ele é demais Ele vai pensando sobre o seu país natal Enquanto a mulher escreve dia a dia Ele vai pensando em voltar Para ele a sua maior alergia É seus filhos beijar Duas bolas de cartão numa terra de França Um português regressa o seu país natal Lembrando com ele carinho amor e esperança Um português que entra em ti em Portugal Um português que entra em ti em Portugal Um português que entra em Portugal Um português que entra em Portugal Legenda Adriana Zanotto